O time da Astralis, né? Tá com o kitinha, o time da nave vem de AK. Sabe qual a semelhança entre uma granada e a esposa? Se tirar o anel, as duas levam metade da casa embora. Ah, tá bonito, né? Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Meu Deus! Meu Deus, ele não saiu um tiro! Balas de festinha, pucão. Tiros de aviso. A arma refugou. Refugou, velho. O balo verde e a WP, velho. Tem que... Balo verde e a WP, velho. Mano, o G3X vai voltar. Gal, você vai ser o nosso arsene vem em guerra. 30 anos sendo técnico. Apocão, você é o nosso preparador físico. Se jogador não quiser matar 500 bots, você vai meter soco na cara. E eu vou ficar só contando as notas como generalmente. É. Tá fechado o nosso bonde, velho. Tá fechadão, velho. Triste no ar. Cego. Saiu o bonde, velho. Morri. Passa a liga, eu morri. Batou dois. Pô, tá morto. Tá vendo? KICK! Ué, ué! Vem do último? Vai fazer a smoke? Olha o JKS, velho. Meu Deus. Meu Deus, JKS. Cara, parecia que ele tava jogando sem ter uma smoke na frente dele, né, velho? Relaxa, guys. Vou comprar uma scout. Deixa que eu fico a esse round aqui. Deixa que eu fico a aqui. Pode... Deixa eu a. Confia. Tutorial de como rodar, guys. Fica à vontade aí, ó. Desculpa aí quem tem tremura na tela, tá? Um caverna de alp. Um caverna de alp. Nossa, eu vou amassar esse cara, hein. Não vou não, vou não. Caverna de alp, cravar a cabecinha. Pode ir comigo. Caverna de alp ainda. Esse cara, ele vai ver comigo, velho. Fica olhando. Fica olhando. HAVE YOU EVER SEEN ANYTHING LIKE IT?! THERE IS NO REACTING TO THAT ONE THERE AND IF YOU'RE CADIAN YOU'RE JUST GONNA TAKE THAT ON THE CHIN Healthy relationship, this bomb plant could be denied that's a nice push from Kerrigan But does also die to the fire so things get a little weird with the fake plant Oh! Simple, you put him in a clutch and he just picks Brokey Kerrigan stopped the bomb but there was still time and there's still health there is always still health for Simple to close this rain dies through the quicksco prosecutor Vai esperar passar. Ele não vai brigar no caixão. Ele não pode brigar aí. A bomba tem um tempo, galera. Nossa, ele chegou antes. Nossa. Saiu. Que isso, amor? Que isso, cara? O caminho natural era pra biblioteca. Foi, pegou a kill. Epa! Epa! Olha o garoto, serelepe! Calma lá, Monesi. O Blade, ele pegou o papel agora. E ele tá falando. Rapaziada, eu podia estar falando de uma tática. Eu podia estar falando de um plano de jogo. Mas eu vou falar de como funciona a rescisão de contrato aqui na nave. Você tá aqui há menos de três meses. Você ainda não tá, tá ligado? E aí ele tá meio que explicando. Você vai ter que passar ali pelo exame médico. Depois você vai ter que ir. Vamos ver, né, velho? Talvez. Menos de três meses não tem seguro de desemprego. Na passagem, busca a eliminação pra cima do Chetion. Deixa no V2. O Thors tem apenas 16 de vida. O Zayu sabe do posicionamento do jogador. E aí ele brinca. No No Scope, traz pro V1. Frozen contra Zayu. A C4 colocada ao solo. Zayu vai buscando. Ali o contato e o Frozen eliminado. Clutch! Dá o reslay aí dele. Esse Cloud9 é uma loucura, Gal. Tô morrendo de medo desse time aí, velho. Quando pegar brasileiro, o bagulho ia ficar doido, mano. É. Olha isso. Olha isso. Não é no spray, cara. É muito, é muito. Não é mesmo spray, cara. Tá, é um negócio que vocês iam gostar de ver, viu, Chet? Velho vamp de sunga, velho. É God, velho. É God. Eu sou bom pro presente. Eu sou bom pro presente. É só presente. É só presente, professor. Presente pro professor ali. O Thray tá aqui. O Zayu tá ali. O Device tá aqui. O Simple tá aqui. O QNS ali. Aí tem a porra do KNG. Desculpa, me estressei aí, KNG. Nada contra você. 18 segundos. Nossa, Buster. Você vê a SM4 silenciada de perto. Ela... Que isso, Chiro? Ai, Chiro, que bonito. Ele leva um a mais, né, velho? E é esse um a mais que dá o round pra Cloud9, velho. Porque o 3x3 bomba plantada era a hippie aqui. Ele já escutou os dois vindo. Ó aí. Nem clicou, velho. Tem uma bugadinha no sol. Kerrigan setting up rain. The same way he did the last round. But Simple is here. Kerrigan has slid close enough. He can put his ear against the wall and listen to the rumblings of this site. Oh, it's a wallbang that keeps him alive. Uh-oh. Makes Molly, man. Mas vamos deixar o policial passar ou não vamos também aí embaixo? Vamos abrir caminho pro cara, porra. Bota a ordem aí. Bota a ordem aí, apocão. Bota a ordem aí, velho. Porra. Brincadeira, né? Brincadeira. Cara, tá meia hora na mesma rua, velho. Ué, 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 ué. Ninguém deixa o cara passar. Não, relaxa, relaxa. Tira a cara agora. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ele voltou. Eu morri pro cara da janela aqui. Desmocou o jungle, vai tá base. Jungle, jump. Tá abentado, tá abentado, tá abentado. Ai, viu? Caralho, meu Deus do céu. O que é um infarto, velho? Oh, meu Deus. Passa, passa, passa. Eu tô no sapo. Ele tá chegando lá embaixo, velho. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Faz a guerra na cabeça dele, tá? Ó. Toma. 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 Obrigado. A arena é linda também, é top. E aqui é uma... A gente foi em algumas aí, essa arena aqui de Colônia é uma das... É a Lanches, né? Foi feita pra ter um SES, Lanches Arena. Arena favorita do BT. E ela aparece, porque como ela tem muito evento aqui, eles só usam pra evento. Então, o áudio é bom, a estrutura é boa, parece que... Ih, ele meia querendo pagar de entendido. O quê? Pô, que áudio é bom, que não sei o quê, cara. Claro, cara. É. É.